Horários e expectativas para o grande prêmio de Miami. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre a próxima prova da Fórmula 1 que acontece já nesse próximo final de semana. Antes de entrarmos nos detalhes da pista, quero falar que já temos o nosso vencedor do primeiro ciclo das miniaturas, o Bruno Castelo. Eu já entrei em contato com ele, vai receber a miniatura dele. E se você não é membro, não está participando do pacote que tem essa possibilidade de estar no fantasy dos membros para poder vencer, para poder ter essa miniatura, entra lá. E claro, os membros também acompanham as sessões comigo, além de que também começamos no último grande prêmio a colocar as perguntas dos membros para poder virar vídeo. Já teve o vídeo, inclusive. Se você não viu, dá uma olhada. Ficou bem legal. Então nós temos esses benefícios para os membros. Está sendo bem divertido. Entra aí. Vamos agora falar do grande prêmio de Miami que se aproxima, começando com as informações da Pirelli, que são sempre bem legais. Conforme você vê, a pista em si tem tração média, evolução alta, frenagem média e gripe, aderência do asfalto, mediano também. Relacionado ao pneu, você tem uma força lateral média, uma abrasividade do asfalto baixa, um estresse do pneu médio e um downforce baixo. A gente vai entrar nessa questão do downforce já já. A gama escolhida pela Pirelli é a média. Você tem pneus C2, C3 e C4. Também tem a pressão ali na direita, no inferior direito. Pode ser alterada após o FP2, porque a Pirelli faz toda a medição e toda a análise para ver se está realmente seguro dentro daquilo que eles estavam prevendo. e na esquerda você tem também o ângulo. Passando para a pista em si, são 5.412 metros distribuídos em 19 curvas. No ano passado, Leclerc foi pole position com o tempo de 1.28796 e Max Verstappen foi o vencedor da corrida, com a melhor volta da corrida sendo de 1.31361. Só teve uma corrida nessa pista, então são os únicos, vamos dizer, pole e vencedor que nós temos até o momento. Pista não me agrada. Para ser bem sincero, eu não vejo nada demais nessa pista, não acredito que seja uma pista excelente para a Fórmula 1. É aquele negócio da Fórmula 1 estar querendo entrar nos Estados Unidos a todo custo, inclusive ainda tem muitos ingressos à venda em promoção para o Grande Prêmio de Miami, o que indica que não há tanto interesse assim. Por exemplo, o do Canadá já está praticamente esgotado. Você vê que há uma diferença considerável de interesse do público. Mas o que nós temos de interessante para essa pista, que no seu traçado tem partes de alta velocidade e também outras de baixa velocidade. Conforme a imagem que você está vendo, no trechinho vermelho você tem o primeiro setor. Ali no finalzinho do trechinho amarelo é onde inicia a volta. Você tem o primeiro setor com oito curvas, sendo curvas de média até mesmo ali alta velocidade dependendo, necessita de um carro equilibrado. Nós vamos mostrar isso já já no on-board. O segundo setor tem bastante aceleração. Você vê que pega ali as curvas 9, 10, 11 até a 16, só que até ali da 9 a 10 chegando na 11 é um período de aceleração de aproximadamente 15 segundos. É realmente um trecho bem rápido, que tem inclusive uma zona de DRS. Em seguida tem o trecho mais lento da pista. A da 12 até a 16 é um trecho feito para justamente os pilotos chegarem uns nos outros. Você conseguir compactar um pouco mais o pelotão, fazer um trecho lento para poder chegar na reta, que é onde você tem a abertura do setor 3 em amarelo. O setor 3 é basicamente uma grande reta com a curva 17 mais lenta e aí você tem a 18 de pé embaixo, a 19 também, para chegar no final da volta. Ou seja, os dois primeiros setores são de média para alta velocidade, enquanto o segundo setor tem um período de muita aceleração, mas em compensação você tem também o trecho mais lento e mais apertado do circuito. O trecho que deve ter menos ultrapassagens, na verdade praticamente não deve ter ultrapassagem entre a 12 e a 16, talvez na 11 tenha na frenagem, mas é uma pista que gera ultrapassagem na zona de DRS em si. Você vê que no setor 3 tem a zona de DRS na parte amarela, no setor 2 também, e ainda tem uma zona de DRS na reta principal, que talvez aproxime os carros, não deve ter muita ultrapassagem ali, pelo menos falando em teoria. Vamos olhar aqui a onboard do Charles Leclerc que fez a pole position no ano passado. Quero que você preste atenção nos principais pontos, como por exemplo, a sequência de curvas 1, 2 e 3. Você consegue reparar que precisa de um carro equilibrado, você precisa ter esse manuseio fácil do carro sem que ele perca, por exemplo, a traseira. Olha também a 4, 5 e 6, que é a mesma coisa. Você precisa de um carro equilibrado para poder fazer essa variação de curvas rapidamente. A importância do carro equilibrado é porque nós temos carros que, apesar de ter o efeito solo e serem mais equilibrados ou terem mais downforce do que no regulamento anterior, ainda assim algumas equipes têm sofrido. E é aí que entra, por exemplo, Ferrari, Aston Martin e até mesmo a Mercedes. A Aston Martin tem um carro que aparentemente funciona muito bem quando você precisa da pressão aerodinâmica. É um carro que funciona muito bem em curvas de média e baixa velocidade e que fica no chão. Isso facilita muito para trechos sinuosos, para trechos em que você precisa fazer curvas rapidamente, como aqui, que você fica esquerda, direita, esquerda, direita a todo instante, fazendo esse movimento rápido. Então, Aston Martin deve ter uma certa vantagem com relação à Ferrari e Mercedes, que são equipes que têm sofrido com o ajuste do seu carro, com o equilíbrio do carro. No qual, a Ferrari pode até ser mais rápida, porque é um carro que aquece melhor os seus pneus para a volta rápida. Só que, no geral, na corrida, a Ferrari pode, sim, sofrer em termos de equilíbrio e degradação. Agora, veja comigo a reta. Eu vou até colocar aqui um pouquinho mais rápido, não vou deixar na velocidade normal, por conta de direito autoral, existe um limite que a FIA nos permite usar, a FON permite usar aqui as imagens. Mas, veja bem, o tempo que é de aceleração. Sai da curva 8 e, praticamente, você acelera até chegar ali na curva 11. É um período muito longo de aceleração, nós devemos ter muitas ultrapassagens aqui. É claro que isso depende muito de como eles vão sair da 8. Como você tem um período de aceleração entre a 8 e a 9 que não tem DRS, isso vai permitir já pegar um vácuo, o carro que está atrás já pegar um vácuo, e da 9 em diante, quando você tem a abertura do DRS, aí sim, concretizar a ultrapassagem. Pelo menos em teoria. Nós temos que ver como vai estar essa velocidade de reta. Por quê? Quando os carros se equivalem na velocidade de reta, a ultrapassagem fica bem difícil. E quando você tem um adversário que é mais rápido na reta, mais difícil ainda vir de Red Bull. As outras equipes chegam na Red Bull, mas para ultrapassar na reta, mesmo com o DRS aberto, é muito difícil, porque a Red Bull tem uma velocidade de reta considerável. Então, fique atento que nesse setor 2, entre a 9 e a 11, você deve ter sim muita ultrapassagem, ou pelo menos bastante carro aproximando do outro, para colocar ali de lado na frenagem da 11. O que é até mais legal do que simplesmente passar no meio da reta e deixar. Agora, vamos olhar rapidamente entre a 12 e a 16. Como esse trecho é mais sinuoso, você dificilmente vai ter ultrapassagem ali, a não ser que alguém erre a tomada de alguma curva. Então, entre a 12, 13, 14, 15 e 16, você tem essas curvinhas que são muito lentas, curvinhas que tiram muito do ataque, que quebram o ritmo mesmo da corrida. E o intuito disso é, como eu citei, preparar o terreno para você ter esse setor 3 de DRS com uma disputa. É uma reta bem longa, um período de aceleração bem longo também, e nesse período de aceleração, você pode ter algumas ultrapassagens. Depois, vem a 18, 19, para fechar a volta, melhor dizendo, não a corrida, a volta, e esse é o Grande Prêmio de Miami. Os horários do Grande Prêmio de Miami. Lembrando que todos os horários que estão aparecendo para você na tela, elas são do início da transmissão da Band. Não é o horário necessariamente da sessão, mas sim do início da transmissão da Band. Sexta-feira, 14h30, primeiro treino livre, 18h, segundo treino livre. Estarei com os membros nessas sessões. Sábado, 1h30 da tarde, você tem o terceiro treino livre e as 17h, classificação. Então, você já sabe que nós teremos um final de semana mais à tarde do que geralmente nós estamos acostumados, né? O final de semana tende a ser de manhã, agora vai ser à tarde. E no domingo, às 4h30 da tarde, começa a transmissão na Band para você ver o Grande Prêmio de Miami. Lembrando que também tem o F1 TV para quem gosta de acompanhar por lá. A previsão do tempo é até de sol para os três dias, mas nós estamos falando isso na quarta-feira. Pode ser que até o período da corrida isso mude completamente. Então, fique atento a isso também. Mas qual a sua expectativa? Eu acho que vai dar a Red Bull tranquilamente, vão sair na frente e eu acho que a Ferrari tem boas chances de ficar à frente da Aston Martin por conta dos trechos de alta velocidade. Mas tem a questão da degradação dos pneus que pode influenciar bastante, como vimos no Azerbaijão. Diz aí, então, a sua expectativa. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado. Obrigado.